Eu sou Danilo Augusto, preparador físico. Iniciei minha carreira no futebol universitário, na faculdade em que eu estudava, Fefisa. Durante minha formação, além de preparador físico, eu era aluno assistente no laboratório de fisiologia, desenvolvendo na prática tudo o que aprendia na teoria. A partir daí, tive oportunidades nas equipes locais, como Grêmio Mawaense, Esporte Clube Santo André, AD São Caetano, São Caetano Futsal, com muitas conquistas, chegando à seleção paulista de futsal. Passei a trabalhar em equipes profissionais, como Bragantino, Ituano, Mirassol, Paulista de Jundiaí e Toledo no Paraná. Em 2009, tive minha primeira oportunidade numa grande equipe brasileira, o São Paulo Futebol Clube. Lá trabalhei em todas as categorias na formação e conquistei muitos títulos. Em 2014, voltei para a equipe profissional do Esporte Clube Santo André e conquistei a Copa Paulista e o Campeonato Paulista da Série A2. Em 2016, retornei para o São Paulo Futebol Clube, dando continuidade a uma história vitoriosa. De lá, fui para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Em 2018, fui para o Fortaleza, conquistando o título estadual e o Campeonato Brasileiro da Série B. Em 2019, trabalhei no Cruzeiro. Do Cruzeiro, retornei para o Fortaleza, conquistando mais um título estadual e a Copa do Nordeste. Em 2020, cheguei no Flamengo. Lá, conquistei o Campeonato Carioca, a Supercopa e o Campeonato Brasileiro da Série A. Entre 2021 e 2023, trabalhei na equipe profissional do São Paulo Futebol Clube. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de colaborar com o processo de treinamento, desde a formação até a busca para o mais alto rendimento. Faça parte do nosso time!